O Moura ainda aguarda chegarem a Curitiba todos os documentos do processo. Depois disso, ele deve pedir um parecer do Ministério Público Federal. O ex-presidente da Câmara é acusado de receber propina de um contrato da Petrobras de exploração de petróleo na África. Ele teria usado contas na Suíça para lavar o dinheiro. A mulher dele, Cláudia Cruz, também responde ao processo. O aliado de Cunha, o deputado federal Carlos Marum, do PMDB, o delegado do caso, diz que o foco da investigação são as empresas Austin GE e NRG. A investigação começou depois da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que revelou que, diante da possibilidade do apagão, a estatal começou a negociar a construção de térmica.